E aí galera, tô de volta aqui, véi, depois de mais de uma hora minerando aqui nessa mina, olha esse inventário, véi, esse é o resultado de mais de uma hora minerando, véi, muito bom Fala aí galerinha, beleza? Quem fala do player já tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Rank Up Mine E aí galera, só vamos nessa, passou-se um bom tempo aqui, muitas coisas aconteceram, uma delas foi que o Bial me passou o money dele Ele me enviou todo o dinheiro dele, porque ele quitou, e véi, com esse dinheiro dá pra me fazer muita coisa, só que eu vou guardar porque eu quero upar 30 ranks de uma vez só Que eu acho que isso vai ser muito da hora, ninguém fez isso, então eu quero fazer coisas diferentes, acho que vai ser, mano, vai ser muito louco Eu quero chegar até esse rank aqui, o Creeper, véi, aqui tem 15, mais 15 ranks, e depois aqui os ranks mais difíceis, véi, aqui o negócio começa a ficar louco, mano, na boa Que o dinheiro, mano, aquela, véi, essa última linhazinha aqui de rank o dinheiro corre solto, mano, na moral, olha isso, véi, é muito dinheiro O rank Legend tem 4 níveis, só pra você ter uma noção, é o Legend 3 com 600 milhões pra gente usar, Legend 2 com 800 milhões, Legend com 1 bilhão e Legend com 1 bilhão e 500 Cara, é muito dinheiro, na boa, dinheiro demais Mano, já deixa o like aí, e se eu estiver falando algumas coisas erradas aqui, até mesmo fazendo uma conta errada de algumas coisas aqui É porque, véi, eu tô gravando esse vídeo à noite, eu tô meio com sono, não, assim, mas, cara, eu tenho que madrugar hoje, véi, na moral Então eu vou ver se adianto muito o vídeo, eu tava jogando aqui, e olha só como é que tá meu plot H, olha que legal Saca só, galera, no meu PH aqui, mano, eu tô começando a loja aqui, eu tentei fazer ela lá no céu, mas parece que não tem como setar a loja, tá entendendo? Então, pra você vir no meu plot, se você quiser vender as coisas, não tá pronto ainda, ó, você vai dar plot H, Lone Player Se você quiser, ó, eu vou falar isso, mas, tipo, tanto pra loja quanto pra dar presente Eu mudei, aquele bolo aqui, ó, esse daqui é o bolo de presente Depois eu vou ler aqui, acho que nesse vídeo ainda, ou no EP10, sei lá, eu acho que no EP10 eu vou ler esse e este novo bolo de presente aqui, ó Que daí você vem, você dropa aqui em um desses funil aqui e vem parar aqui, ó, presentes aqui, olha que legal E aqui é a loja, então, eu tô comprando aqui melão, eu tô fazendo um teste E eu acho que eu vou comprar melão por 140 mil, por causa que quem não é VIP Ó, vou vir aqui na Warp Loja, vocês vão ver o preço Saca só, aqui, mano, se você não é VIP, você pode vender por 130 E você vendendo na minha loja, você consegue vender por 140, então são 10 mil a mais Que é lucro, certo? Já é alguma coisa a mais E daí, eu como sou VIP, eu posso estar vendendo por 150 mil Então, eu ganho mais 10 mil Se você fosse VIP, você estaria ganhando 20 mil a mais Eu vou ganhar 20 mil a mais, entendeu? Vou ser só 10, se não for VIP, saca? E, véi, o título desse vídeo, ele é muito doido Mano, eu vou passar uma hora minerando e o negócio vai ser louco Daí, a gente vai ver o tanto de chave que eu vou conseguir até o final do vídeo Minerador sortudo, tudo isso Mano, vai ser muito tenso, na boa Vai ser uma hora minerando Cara, esse vídeo vai dar muito trabalho Mas enquanto eu não começo a minerar lá Até porque eu vou minerar, aí eu vou ver se eu coloco uma música aqui pra ficar mais de boa Eu vou fazer outras coisas aqui junto com vocês E me digam aí também, mano Que nem 140 mil é um preço bom Muito bom, 10 mil de lucro É bem interessante Tô pensando em colocar minerador sortudo aqui na loja pra comprar também Muita coisa Essa daqui vai ser a loja, depois eu vou colocar armadura, tudo mais Eu só fiz essa plaquinha aqui de teste Quem quiser já tá vendendo, pode vir É só você vir com o seu inventário e clicar aqui Você bate ali na placa que vende Aqui tá umas inchadas, que eu tava usando essas inchadas Também as outras coisas aqui que tava da loja E aqui os mineradores sortudo Meu plat H2, saca só Aqui eu tô começando já o negócio de melancia Já plantei aqui, já tá crescendo E eu vou recolher aqui junto com vocês aqui essa cana aqui também Pra gente já dar uma farmadinha no money já Cana não paga tanto, mas tá de boa Não, o cana acho que ela paga bem Só que não dá tanto herbalismo E o herbalismo é bom ter ele alto, entendeu? Tipo, é excelente Vamos ver o MC top de herbalismo Velho, o cara tá nível 5 mil Esse Black Black 040, mano O cara é mito demais Viciado Nesse mês aqui, vamos ver até que rank eu consigo chegar, mano Na boa Eu tô... Nossa, velho Eu quero... Velho Meu objetivo é pelo menos chegar aqui no rank Witch Que é o Bruxa Até o Creeper eu acho que eu consigo chegar, velho Na boa Mas aqui, velho Mano Nossa, cara A partir do zombie começa a rolar muito dinheiro, entendeu? Olha isso Mano, nesses dois ranks aqui vai ser os mais difíceis Eu tenho que ter acho que mais ou menos 1 bilhão e pouquinho Pra mim conseguir chegar até lá, velho É dinheiro demais Mas vamos farmar, velho Eu vou chegar lá ainda Vai ser muito difícil Mas vamos nessa Galera, também aqui no meu baú O Bial também me deu essas case aqui Ele deu 64 chave comum Deu mais 7 chaves lendárias Mais 8 chaves épicas E, velho 25 chaves 4x Mano O Bial é mito, velho Na moral E agora, já que ele quitou Abandonou Cabe a nós chegar até o final aqui Do rank up mine Prontinho, velho Limpei tudinho Tem esse sinalizador aqui que tá bom E eu achei minha picareta Eficiência 10 aqui Até que enfim E agora, velho Na boa Dá pra gente tirar esses fungos aqui E lucrar bastante também Vamos guardar essas coisas aqui E olha só, velho Agora, mano Isso dá muito dinheiro Eu preciso começar a recolher fungo Quando eu tiver lá Perbalismo 1000 Quando eu tiver no nível 1000 de herbalismo Perfeito Mas, por enquanto Não vale a pena Nem um pouquinho Porque eu tenho que replantar tudo Então, nossa Farm de melancia Vai ajudar demais Para o herbalismo Vai ser muito rápido Bora vender agora Nossos itens aqui Vamos pegar aqui Todas as canas E vamos dar um cliquezinho aqui Vamos ver quanto a gente faturou 88 mil E agora vamos vender os fungos aqui Que a gente coletou só um pouco Consegui já 32 E tinha bem pouquinho Eu tô vendendo nessas placas aqui Porque eu não tava com o inventário cheio Porque senão eu podia dar um barra vender Que daí eu conseguia vender por aqui assim E fungo ele paga até 170 mil Cacto 175 E melancia 150 E dá pra formar bem mais rápido Tô com esse machadão aqui Perfeito, velho Ele já tem É o melhor Hum, parece que alguém tava vendendo na minha loja Hum, e ele é Mano, tá errado aqui, ó Ainda bem que esse maluco me ajudou, velho É pra colocar como Tipo Não é buy É sell Vamos recriar a placa Aqui é um S 140 mil Certinho Agora é pra tá certo Loja criada com sucesso Mano, ainda bem que o vídeo não saiu Tá ligado ainda Ainda bem que deu pra corrigir isso Senão ia ser um fail danado Meu plot H3 aqui Eu ainda vou começar minha farm de cacto Vai demorar um pouquinho ainda Por causa que, velho Precisa, velho É trabalho louco fazer farm de cacto Vocês não tem noção Primeiro, se eu não me engano Eu tenho que fazer as plataformas aqui Da água carregando E, velho Isso demora muito E também essa farm de cacto Vai ser com a ajuda de vocês E vocês vão ajudar Completar ela aqui Construir, né Eu posso até tá pagando vocês Assim pra ajudar, né Com coins Vai ser legal Vai ser uma coisinha louca E, mano Chegou o grande momento De a gente fazer esse teste Minerar durante uma hora Na mina Pra ver o tanto de coisa Que a gente ganha Já vamos aqui Da barra mina Vamos vir aqui Na mina VIP E olha só Exclusivo para Zeus Titã e Imperador São todos os tipos de VIP Que tem no servidor Que tem Agora online tem, ó Dois do Imperador Um do Titã E oito Zeus E olha só O Black 040 tá online, mano O maluco Que tá dominando o herbalismo Que legal Vamos ver o Money Top O Money Top é o Diva E o Blacks já tá na cola, mano Só vai, moleque E eu tô no Money Top Que legal Se eu não me engano Antes de começar o vídeo Eu tava em nono Agora já quei pra 10, véi Não pode estar isso aí, não Eu vou ver se Véi O objetivo hoje É até chegar Uns 150 milhões aqui Falta 12 Então é tranquilo Vamos nessa Vamos na mina VIP aqui Só vamos, mano Vamos se preparar aqui Vamos guardar aqui O nosso machado Vamos pegar a nossa picareta 10 aqui Mano, essa picareta aqui É a melhor de todas Eficiência 10 E quebrava 10 e fortuna 10 Cara, é a melhor picareta Olha isso, ó Estante Mine, moleque Saca só Ó, ó, ó Mano Que delícia, véi É assim que a gente vai Vai upar tudo Nossa mineração Vai ganhar tanta Mano, é bizarro Ó, eu achei o minerador sortudo Eu só quero mais ou menos Arrumar meu inventário Tipo Vamos ver aqui Ó, dois mineradores sortudo Três E eu encontrei uma chave Beleza Já encontrei a primeira chave comum Eu quero deixar mais ou menos assim Aqui Assim Daí aqui já Guardar mais minerador sortudo Achei mais minerador sortudo No começo vai ser muito ruim Por causa que eu não tenho Todos os tipos de chave ainda Então Vai que vem uma chave 4x Aqui pra mim E eu posso perder Por causa que eu vou estar Com o inventário lotado Então eu vou ter que tomar Bastante precaução Pro inventário não lotar Toda hora Saca? Vai ser muito difícil o começo Mas beleza Bora pra time lapse minerando aí Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau. Tchau. É galera, tô de volta aqui e véi, depois de mais de uma hora minerando aqui nessa mina, mano, na boa véi, tem mais coisa ainda guardada nos meus baús, mas olha esse inventário. Véi, esse é o resultado de mais de uma hora minerando véi, muito bom. Minha voz tá muito, acho que mais grossa assim, forte, por causa que véi, eu tô a madrugada toda minerando nisso daqui e olha só, até o maluco tá falando bom dia véi, só pra você ter uma noção. Esse vídeo tá saindo hoje ainda, que no caso foi o que eu gravei hoje. E véi, o inventário tá muito bom, tá muito bonito, vou só vender essas coisinhas aqui, mano, na boa véi, pra me mostrar o tanto de dica aí que eu tenho agora. Já vamos dar barra EC, se eu não me engano, barra baú, que aqui tá as cais do Biel e vamos guardar todas as nossas aqui. Eu tenho, mano, eu consegui acho que 4, 4, 5 packs de chave, 4 packs e 30 e 30 de chave comum, 2 packs e 19 de chave épica, 1 pack e 20 de chave lendária e 37 de chave 4X, mano, bastante. Agora eu tô com muita chave, véi, ainda bem. E tem esses mineradores sortudos e você acha que é só isso? Mano, minerador sortudo você acha muito fácil, quer ver? Ó, olha só, vou minerar um pouquinho aqui e enquanto que eu vou conversando com vocês eu vou achando um monte, tá ligado? Você vai ver. Ó, é bem mais, mano, é muito mais rápido de você achar minerador sortudo, até por isso que tem uma quantidade muito grande. E eu vou mostrar pra vocês o tanto que tem. Vou vir aqui no meu plate H e véi, o negócio tá bizarro. Nesse baú aqui tá tudo isso de minerador sortudo. Eu tenho mais de um baú lotado já. Vamos pegar aqui, calma aí, tem que voltar lá na mina vender. Vender aqui, aqui, vai, vende, vende. Beleza? Deixa eu só comer isso daqui rapidinho. Voltar pro plot, fazer mais um baú aqui pra gente. Que tá precisando. Vamos já jogar outro aqui em cima. E véi, acho que já tem um vídeo preparado já pra gente vender tudo isso daqui. Porque, véi, na boa, eu vou catar aqui só essa fileirinha aqui de baixo. Mano, isso daqui dá um dinheiro muito bom. Pra quem não é VIP, tá ligado? Ó, que é que a mina bate. Saca só, você consegue vender isso daqui por... Sessenta e quatro por mil. É, sessenta e quatro você tira mil. Mano, você cê no VIP, qualquer VIP, véi, na mina aqui o negócio paga muito bom. Aqui você vende cento e vinte por dezesseis mil e quinhentos. Então seria isso. Dois packzinhos assim por dezesseis mil e quinhentos. Lá seria, mano, um pack por mil. E, tipo, você venderia dois pack lá por dois mil. E aqui você vende dois pack por dezesseis mil. Cara, é mais ou menos uns doze mil a mais. Cara, é muito dinheiro. Então, olha só, vou vender um pouquinho aqui junto com vocês. Prontinho. Farmamos bem. Vamos voltar aqui, dar uma olhadinha aqui. Mano, eu posso tá comprando um pack por até três mil, eu acho. Eu acho que esse é um valor bom. Um pack três mil. Não, eu acho que melhor. Eu acho que eu vou comprar cento e vinte por uns cinco mil. É, cento e vinte por cinco mil. Cinco mil tá ótimo. Vai ser bom a loja. E também eu acho que na hora que você tá vendo esse vídeo, eu vou colocar mais baús aqui, mais placas, na verdade, nos baús aqui de melancia. E eu tava pensando, eu poderia fazer, tipo, esse andar todo de baú de melancia pra comprar e vender. Não, na verdade, é pra vocês venderem pra mim. E daí eu faço um outro andar aqui em cima com mais coisa, entendeu? Tipo, armadura. Eu faço um elevadorzinho aqui em algum canto. Eu tô pensando ainda. Mas a ideia é legal, por causa que daí vocês vêm vender aqui os negócios. E já era, né, mano? O negócio só vai aumentando. E aí, GG. E aí, galera, o vídeo foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Também, mano, deixa o like aí que esse vídeo deu trabalho. Eu tive que renderizar uma parte primeiro, por causa que ficou muito grande o arquivo. E você é louco. Mas é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui. Tchau.